Era pra ser só mais um dia de alegria e futebol Mas um domingo amanhecia, o céu sorria e brilhava o sol Uma caminhada de rotina, linda parecia procissão A sombra da maldade se escondia, chegou anunciando a traição No dia em que nosso povo chorou Foi crueldade demais, a covardia é ato repentino A cena do conflito anunciava, foi uma emboscada do destino Hoje, além das estrelas, os nossos meninos foram morar Fica uma mancha de saudade, que na verdade nunca mais apagará O dia em que nosso povo chorou Era pra ser só mais um dia de alegria e futebol Mas um domingo amanhecia, o céu sorria e brilhava o sol Uma caminhada de rotina, linda parecia procissão A sombra da maldade se escondia, chegou anunciando a traição No dia em que nosso povo chorou Foi crueldade demais, a covardia é ato repentino A cena do conflito anunciava, foi uma emboscada do destino Hoje, além das estrelas, os nossos meninos foram morar Fica uma mancha de saudade, que na verdade nunca mais apagará O dia em que nosso povo chorou 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 Obrigado.